Música A Alerj lançou a campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. O Palácio Tiradentes, prédio histórico que foi sede da Alerj, ficará iluminado durante todo o mês com a cor rosa e diversas atividades serão realizadas pela Comissão da Alerj de Defesa dos Direitos da Mulher. Este ano a campanha tem como tema Cuido de Mim, Cuido de Todas. A bancada feminina da Alerj se reuniu nas escadarias do Palácio, no centro do Rio, para chamar a atenção da população sobre a importância de realizar exames periódicos. O Outubro Rosa vem chamar a atenção para a visibilidade sobre a saúde da mulher. E claro, aqui temos deputadas de diferentes matizes ideológicas, trazendo a importância da prevenção do câncer de mama, mas pensando a prevenção em geral do câncer de colo de útero, do câncer de garganta. Nossas mulheres estão morrendo e a gente precisa que o serviço de saúde possa sim apurar essas mulheres, conseguir marcar o exame, ter um exame que diagnostique de maneira preventiva é fundamental. É uma doença silenciosa que, diagnosticada precocemente, pode evitar a mutilação e a perda da vida. Então, o Outubro Rosa é muito simbólico e a gente precisa registrar nada menos do que colocar a cor rosa aqui no Palácio Tiradentes, que é um símbolo onde passam muitas pessoas. E a gente faz um chamamento através dessa cor para toda a população, principalmente para as mulheres. A campanha deste ano ganha ainda mais importância por causa da pandemia. De acordo com dados do SUS, cerca de 800 mil mamografias não foram realizadas durante este período, o que representa aproximadamente 4 mil casos de câncer de mama sem diagnóstico. As mulheres estão morrendo de fato de câncer de mama. Elas estão chegando em fase terminal, coisa que nunca aconteceu. A fila de hospital é muito difícil e a gente sabe que essa casa tem um papel a fazer, que é o papel de lutar, de exigir, de obrigar as autoridades do executivo a botar em funcionamento um mecanismo que garanta à mulher a saúde dela. Durante o mês de outubro, a Assembleia Legislativa veio promover palestras virtuais com médicos especializados em câncer ginecológico. E na nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda, haverá caixas de coleta para o recebimento de doações de lenços, perucas e outros acessórios que serão distribuídos para instituições de apoio a mulheres com câncer. É verdade. Nós, historicamente, estamos utilizando o melhor símbolo que nós temos da Alerj, que é o Palácio Tiradentes, para apoiar e incentivar campanhas. E agora estamos entrando no Outubro Rosa, na campanha da questão da prevenção do câncer de mama, das intervenções, da própria conscientização. É o que muitas pessoas, muitas sequer, às vezes, sabem da importância da mulher fazer isso com certa frequência. Então a gente está muito feliz de estar transformando esse belo patrimônio num monumento rosa que vai ficar ao longo de todo o mês de outubro. Legenda Adriana Zanotto